Música Fala galera, tamo aqui, segunda review do canal dessa porra Vamos fazer a review aqui da Lemon Mint da Xamã, vamos falar tudo, especificação É o tabaco, é a fumaça, é o gosto, é o cheiro, é tudo pra vocês verem, pra vocês curtirem, pra vocês... Buguei, foda-se, pra ver tudo aí Vamos passar agora o How to Pack Bom, tô aqui com o tema da review, vai ser a Xamã Lemon Mint Saquinho de plástico aqui, a vedação, um pouquinho difícil de abrir, então dá aquela rasgada A Xamã apresenta dois tipos de tabaco, né? O tabaco preto, né? O Black Tobacco Que aqui tá mais oleoso, né? Não tá tão melado E o tabaco normal, que já tá acabando aqui, mas é o tabaco marrom, marrom claro Vou fazer aqui, usar um Rocha ProHooka A série clássica aqui, nesse azul marinho aqui E volto fumando, valeu! Música 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 Voltando aqui, fumando A Lemon Mint Da Xamã Você conhece a Xamã? Eu conheço a Xamã Eu conheço a Xamã Cadê? Eu conheço a Xamã Você não conhece? Vai conhecer agora Vai curtir Vai dar like no vídeo Vai comprar a Xamã Vai fumar Que é uma marca do caralho Que tá chegando aí agora E vamos lá E vamos lá Primeira vez que a Xamã apareceu A Xamã apareceu Na Xpor Rooka em janeiro Já vai Já chegou na Botando pau na mesa Já chegou na putaria Já chegou aí com uns fumos muito bons Porque Lope 69 Nectar Tudo É, é o do caralho E a gente vai fazer hoje aqui pra vocês Como eu falei aí no Hout Pack Não sei se eu falei aí na Hout Pack Lemon Mint Lemon Mint Estamos fumando aí já tem uns Que? Uns 20, 30 minutos Por aí Bom Dark Leaf O que consiste o Dark Leaf aí Que eu tinha falado Dark Leaf é o Black Tabaco É Esse tabaco aqui preto É um tabaco aí Fica armazenado em barril É um tabaco mais forte O que que é Jurema? O que que é esse tabaco aí Que muita gente fala Muita gente não conhece Você tá começando agora Até mesmo também assim Ai Jurema O que que é Dark Leaf? Que porra é essa? É Fica aí Porra Não compra Não fuma Nutella da vez aí Não fica nessa putaria Então o Dark Leaf É esse tabaquinho preto aqui É um tabaquinho um pouco mais forte Quem não tá acostumado aí Quem não fuma É um tabaco que Fala Ai É Tangiers Não É Tangiers Jurema Não Não é Tangiers É Xamã Dark Leaf Aqui nesse negócio Então o que que consiste O Dark Leaf é um tabaco mais forte É um tabaco preto Ele é armazenado em barril E o que que eu tenho que procurar nesse Dark Leaf? Eu tenho que procurar um gosto mais amadeirado Um gosto mais de tabaco Um cheiro mais de tabaco E é isso que eu vou falar agora Do cheiro Limão mint O que que eu tenho que procurar aqui? Morano? Não Limão e menta E o Dark Leaf Que é um dos diferenciais Dessa essência aqui Bom, no cheiro O que que a gente consegue pegar no cheiro? Um limão Um limão bom Ou uma pegada refrescante É aquela pegada de menta Aquilo que você cheira assim Já dá aquela desentupida Não Não é essa pegada de menta forte É uma pegada refrescante É tranquilo Aí Limão Limão equilibrado Também não é aquele cítrico Que dá na cara assim Que vai Que estoura o bagulho aqui O nariz Você chega lá e climejar É um limão tranquilo É um limão tranquilo E sente assim Essa pegada de tabaco De um negócio mais Um pouquinho mais forte aí O que que você sente nessa porra, B? Cara, o cheiro Você sente Um pouco do limão Mas não é um limão forte, né? A menta A menta Fica bem disfarçada Né? Por conta da questão do limão Praticamente isso Eu não sinto o cheiro de madeira Por conta daquela coisa De armazenar e tudo, né? Esse vídeo é bom Porque tá pegando aqui Um cara que já tá mais acostumado Com o Dark Leaf, né? Uma pessoa que tá fumando Fuma menos Dark Leaf, né? Acostumado mais com o tabaco Aquele marrom mesmo Tabaco normal Que a gente Já é acostumado Então É engraçado Você vai fumando Você vai pegando mais essa Vai sentindo mais, né? Normal Se eu der a caixinha pra você E não falo nada Você nem busca Você Porra, que merda é? Você fica meia hora Eu não acho a porra do gosto Se eu chego pra você e falo Não Você tem que procurar aí Limão Tem que procurar mento Tem que procurar um pouquinho De cheiro de tabaco Uma coisa mais forte Começa a sentir Já vai apurando mais Então Procurar o mentol também Coisa que você não sente aqui Não é aquele mentol Que também chega a Desentupir O seu nariz É Algumas pessoas vão perguntar Ah, é aquele cooling lá Então Fantasma das homens Não Também não é assim Porque o cooling Ele é só aquele gelado Não é muito forte Que você não sente No cheiro De jeito nenhum Aqui você sente um pouco Da refrescância Mas é feito realmente Pra dar essa refrescância Não é aquele Mentol Pesado Ah, só uma coisa também Gente Não tem nada a ver com isso Se o áudio estiver um pouco ruim É porque tá chovendo agora É Só porra A gente tipo assim Vai gravar Chove Cai meteoro O mundo acaba A gente tinha duas semanas Pra gravar Fazendo sol Pra chegar e falar Vamos gravar Vamos Aí começa a chover Chove É Mas é nós A gente tá aqui Mas a gente tá aqui Pra trazer conteúdo Pra vocês mesmo Chovendo Então vamos lá No gosto O que que eu tô pegando Essa porra Não sei No gosto A gente consegue sentir limão É muito fiel ao cheiro É muito fiel ao cheiro É um limão bem equilibrado Não é um limão Que sobressai Não é uma menta Que sobressai Realmente não é aquela menta Que pega na garganta Não É uma menta Só pra dar aquela refrescância Aquela quebrada Tá um dia muito frio Aqui em Brasília E a gente Não tá morrendo Fumando essa porra Graças a Deus Então tá bem tranquilo É Consegue sentir o limão É um limão muito gostoso Tá procurando aquela explosão De cítrico Talvez não seja Essa essência pra você Mas é uma boa pedida Dá aquela quebrada Eu sou muito acostumado Pena um pouco Uma das coisas que você tem que fazer Antes de qualquer sessão Não é porque é dark leaf Come Bebe uma água Tamo sem água aqui Tamo errado Sempre se hidrate Esquecemos da água Mas sempre se hidratando E aí você vai fumar direito E vai curtir essa porra aqui E eu já vou mudar minha nota aqui Porque é doido aqui o negócio 8,5 Cítrico Vem no meu paladar É bom Gosto Recomendo Tá Eu vou falar minha nota Porque né Quem tá chegando agora Não deve saber Mas A gente tem 3 notas aqui no canal A minha nota A nota dele E a nota em geral do canal A nota dele foi 8,5 Eu vou dar 8 Porque realmente Quando você tá fumando Nos primeiros 10, 5 minutos Você sente uma puxada mais forte Mas não é porque tá ruim Não é porque você não montou direito E tal Mas é por conta mesmo da dark leaf Isso acontece muito com Muitas essências aí Mas depois disso É tranquilo É suave Você consegue fumar Durante Uma hora Sossegado Depois de um tempo Você consegue botar o terceiro carvão Que nem a gente fez Eu recomendo Eu compraria Até porque O fumo cítrico Me agrada bastante Cara 8 A minha nota Recomendo É um fumo que vocês vão gostar Se não tá acostumado Compra uma pra experimentar Vai fazendo isso Vai com dois carvões Ah Jireme Eu não gosto de dark leaf Não gosto Não vendo meu paladar Não gosto de jeito nenhum Cara A Xamã não é tudo dark leaf Tem diversos sabores É uma marca muito boa Tá aí pra concorrer com o Zomo Tá pra concorrer com o Cebet Tá pra concorrer com tudo A Dália Tudo E é muito boa Brasileira Vamos valorizar É Produto brasileiro E é isso É isso Compre fundo E anota no canal Que a gente tinha falado Fica aí nesses 8.2 É por aí Nessa média Atende a proposta É um fumo legal O corte dela também É bem legal Tem poucos galhos Não tem tanto melasco Isso é uma coisa boa Porque não borbulha Não vai no carvão Não minha sessão É uma coisa É Uma coisa maravilhosa E fica aí Compre E é isso Só pra terminar aqui Deixa seu like Se gostou do vídeo Se foi interessante Deixa seu dislike Se não gostou Comenta aí Porque não gostou Pra gente melhorar essa porra Que não adianta ficar dando dislike E não dizer porquê né Que a gente não muda Comente aí Sabores que vocês querem Que a gente fume Também se vocês quiserem Que a gente faça Algum tipo de desafio Não comenta nada escroto Pra gente fazer Tipo Ah Mija no vaso Caga no roche Não Mas comenta uma coisa Da hora pra gente fazer Que a gente pode fazer E também a gente pode fazer Uma review da essência Que você comentou Assista o nosso último vídeo Que foi massa Foi massa Não vou falar Qual foi a essência É Vai lá ver Que foi top Meu irmão E é nóis É nóis Falou